Eliento impaciente, em movimentos lá por fora, balaço estelar também, cravo negro de cabeça torta, Eliento também em movimentos. Eliento não para. Atenção, foi dada a partida para o quarto, para o ligeirinho, lá por fora, cravo negro vai tomando a ponta, atacado pela Golden Crown, avança Chinese e Dodge, pisar os 800 do vencedor, cravo negro vai fugindo, dois cobre de vantagem, balaço estelar por fora, passou para o segundo, em terceiro, por dentro, canei de andoide, em quarto, lá por fora, fonte da vida, contorna a curva de chegada, entram pela reda final, juntinho a cerca interna, o ponteiro é cravo negro, tem um de luz de vantagem, balaço estelar, corre em segundo, lá por dentro, canei de andoide, em terceiro, fonte da vida, em quarto, Eliento em quinto, a 400 do vencedor, cravo negro, ponteiro, balaço estelar, botou do lado, emparelhado, esbrigam cabeça a cabeça, Eliento em terceiro, cá por fora, Golden Crown, avança, pisar os 300, Eliento já vai dominando, vai livrando cabeça e pescoço, levantagem, cá por fora, é Golden Crown, avança, avança, canei de andoide, na ponta, Eliento, ele tem cabeça e pescoço, levantagem, canei de andoide em segundo, Eliento, canei de andoide, cruzou a faixa final, primeiro para Eliento, segundo para canei de andoide, depois, cravo negro, balaço estelar, vudo, dera e os demais. Eliento foi o vencedor, número 8, direção de Eliento Henrique, preparo do Jota Ferreira, o Reizinho, chute de Guararapes, criação do Aras Valente. Tchau.